A Marinha do Brasil e a Política Naval Sim, a Política Naval nós divulgamos recentemente a todo o povo brasileiro para que ele possa ter conhecimento do que nós estamos necessitando e nessa publicação muito objetiva, tem os pontos chaves é importante então que aqueles que gostam do mar, que aqueles que querem ter interação com a Marinha que dê uma folhada, tem muitas imagens é uma leitura de muito fácil condução, muito fácil realização então nós procuramos através dos amigos do mar, divulgar a nossa Política Naval vai ser muito importante, está sendo muito importante Será sem dúvida, comunicado De nada, de nada